Bom dia, carameza! Olá, começando mais um vídeo por aqui. E hoje a gente vai fazer com vocês um feijão, uma feijoada bem deliciosa. A gente já deixou demolhando tem dois ou três dias, né? Trocando a água toda a vida, né? E aí que eu tô muito ansiosa porque tem muito tempo que a gente não faz assim uma feijoada com bastante coisa. Vamos fazer hoje então um feijão completíssimo. Não uma feijoada completa porque eu não vou fazer todos os acompanhamentos de feijoada. Mas vai ser um feijão caprichado. Vai ser um feijão bem gostoso, eu vou mostrar pra vocês o meu método, como eu faço aqui em casa. Que é o melhor feijão que existe! Feijãozinho maravilhoso, e eu tô assim, claro que muito animada. Eu já fiz uma examplástica aqui bem bonita e vou mostrar pra vocês. Vamos lá! Aqui eu cortei duas cebolas bem grandes, um pedacinho de cúrcuma, dois, três dentes de alho. Um, dois, três, esse aqui veio grudado, mas é assim, ó, muito grande, tá? Alho de tu, olha o tamanho do alho. Bem bonito. Grande, bem bonito. Daqui a pouco eu vou amassar e cortar. Aqui reservei uma batata doce rosa, laranja. Um chuchu, uma cenoura e uma abóbora menina. Vou também colocar tofu defumado. E separei aqui um shiitake também, que já tá limpinho. Aqui, nessa bacia aqui que tem água sanitária, depois a gente vai preparar um sopão. Hoje a gente vai fazer um sopão que eu gosto de deixar num saquinho pronto, pra quando for usar, é só assim, ó, bota na panela, cobre com água e coloca sal. E aí depois a gente vai mostrar pra vocês como é que a Maria faz. É isso, hoje a gente vai pra praia, então estamos numa organização pra ir pra praia aqui nessa casa. Vamos mostrar também um pouquinho do nosso dia pra vocês. Então hoje é vlogão, talvez também eu faça um pão integral, mas não prometo. Vamos ver, vamos ver. Então a gente vai começar, né, ligando fogo. Naquela outra panela ali, gente, tem pinhão. Muito importante ligar o fogo e essa panela aqui é maior do que essa aqui. Essa aqui só cabe meio quilo e essa aqui cabe um quilo inteiro. Ela é muito grandona. É. Vou colocar uma quantidade que cubra o fundo da minha panela de óleo. Ah, mas é muito óleo. Gente, carne de feijoada, linguiça, paio, tem gordura. Gente, aqui não tem nada com gordura, então a gente tem que colocar de outras maneiras essa gordura vegetal. Isso, e também é legal falar que gordura, que o óleo não é sempre ruim, né, porque ele faz com esse sabor gostoso. Então não é nem sempre só sobre ser gordura, e sim sobre sabor. Então aqui a gente vai esperar a panela esquentar pra colocar essas duas cebolas. Eram grandonas também, né. Eram gigantes. E daí a gente vai colocar a cebola aqui dentro. E o barulhinho, barulhinho. Ai, sabe o que eu acho que tem? Louro da horta. E tem mesmo, que eu colhi. Então, vamos usar louro. Louro fresco. Agora ele já tá seco. É, agora ele já tá na metade do caminho. Tá meio fresco, meio seco. Mexe, mexe, mexe. Isso, enquanto isso eu vou cortando o alho. Tá. E como hoje tem cúrcuma, eu vou colocar uma cúrcuma também. Piquei junto aqui um pouquinho de cúrcuma. E olha o tanto disso. Será que eu exagerei? Não, né? Não exagero no óleo. Acho que não, acho que não. Ó, passa pra dentro da panela. Aqui também tem um pouquinho de... De sálvia da horta também. Vou dar só mais uma picadinha nela aqui, ó. Porque essa sálvia é seco. Porque ela tá meio sequinha, né? Aham. E vamos botar também. Avelha em lavadinho. Daí aqui temos o louro, bem bonitão. Três folhinhas de louro. E agora aqui também esse talinho de alecrim. Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá bonito. Agora a gente vai misturar. Hum, que cheiro bom. Tá com cheiro bom, hein? Vamos esperar ficar bem douradinho aqui. Enquanto a nossa cebola vai dourando, eu vou cortando os legumes. E é bem legal que ele seja cortado maior pra não sumir, né? Isso. Apesar de que a gente vai botar ele depois, eu gosto de cortar eles um pouquinho maior até pra gente sentir, né? Pra ele ser mais pedaçudo mesmo. É. Chuchu com... Com o coração. Com o coração. Então, eu amo coração de chuchu. Ó. Batata doce. Salmão. Essa é bem bonita, né? Essa batata é linda. E primeiro a gente vai dar uma cozinhada no feijão. Pra depois colocar os legumes. Senão tem cozimento muito diferente e daí sim eles vão sumir. Aqui também vou picar uma abóbora pescoço ou abóbora menina. Só tem um pedacinho. Mas é isso aí. Prontinho. Os cogumelos. Os cogumelos eu vou fazer só puxado na frisadeira com azeite de oliva e depois eu passo pra dentro do feijão. Que delícia. Inteirão ou metade? Eu acho que eles são muito grandes. Eu acho que eu vou cortar em quatro. Tá. Eles são muito grandes mesmo. Tá bom. Tem uns ali pequenininhos. Eu não quero cortar. Olha que tempero mais lindo, gente. Opa! Que coisa mais linda. Olha aqui. Pera aí. Olha que coisa mais linda isso aqui. Muito linda. Vamos colocar o feijão? Vamos. E aqui a gente vai colocar o nosso feijãozinho. E agora... Agora a gente vai salgar. Né? Salga como você quiser. Ao seu gosto. Água já fervente. Aqui tem quase dois litros. Um litro e setecentos ml. Vai precisar de mais ou tá bom assim? Deixa eu mexer. Deixa eu mexer. Vai precisar de mais. Que bonito. Tá lindo, hein? Ó. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Passei pra uma boca mais forte do fogão. Só mais um tiquinho de água. E daí agora o que eu vou fazer? Eu vou provar esse caldo aqui. Só pra ver o sal. Porque eu gosto que ele cozinhe com a medida de sal certinha. Então eu vou provar esse caldo que não tá cozido ainda. Mas só pra ver o sal. Ó, tá faltando bastante sal. Vou arrumar. Vou ajustar o sal. Agora tá bom. E agora sim eu vou fechar. E agora a Maria vai explicar pra vocês como otimizar a cozinha. Vou explicar agora como eu faço a minha sopa de saquinho. Deixa eu fechar a panela antes. Vamos fechar aqui. Deixar ela fazer o serviço dela. Vou separar esses legumes do feijão. Vou dar uma passadinha de água na tábua. Então agora a gente vai começar a fazer a nossa sopa de saquinho. Ah, que pode ser no saquinho ou num... Isso. Um pote, né? Se a pessoa não quiser usar saquinho. Aqui a gente chama de sopa de saquinho porque fica mais fácil pra gente levar. E como é o caso de hoje, vai ser sopa de saquinho. Essa minha cebola aqui tá gigante. Então eu vou colocar só metade. Metade de uma cebola grande. E a outra a gente deixa ali pra depois. E o segredo é cortar tudo bem pequenininho, né? É, eu gosto de cortar bem pequenininho, mas... Se quiser grande também, não tem problema. E agora eu vou cortar aqui a cor com uma bem fininha. E daí eu faço ela com um alho que nem eu fiz no feijão. Vou mostrar pra vocês. Ó, corta assim fininha. Tu nem mostrou teu dedo, você ficou todo manchado. Ah, vai ficar agora. Nem ficou. Pois é. Ó, daí a gente junta assim, ó. E daí vem com a faquinha aqui, ó. E vai picando. Essa faquinha tá precisando amolar, né? Essa faca do chefe aqui, ó. Tá precisando de uma amolação. E esse barulhinho é aquele lá, né? A nossa panela funcionando. É, ainda hoje que tá bem silenciosa. É que ainda não começou. Não, ela vai ficar assim. É? É que tá no fogo baixo. Ah, tá. Cortei bem picadinho aqui. E daí a sopa de saquinho consiste em quê? Quando você for acampar, pra casa de praia, ou até mesmo... Pra deixar na geladeira, né? Deixar na geladeira dura até três dias. Se você colocar os ingredientes que eu sempre coloco. Claro que se você botar milho ou outras coisas mais perecíveis, dura menos, né? Mas dura até três dias de boa. Daí a gente bota tudo no saquinho e continua cortando. Os dias tão dando lindos aqui em Floripa. Então a gente vai aproveitar o privilégio de ter uma casa de praia e vamos para a praia. Vou continuar cortando aqui uma cenoura. Tem dias que eu faço a sopa bem pequenininha. Tem dias que eu faço a sopa bem grandinha. A Flávia, que é a mestre das sopas, sempre faz bem pequenininha. É porque você gosta de comer pequenininha. É, eu gosto e prefiro, mas às vezes eu tenho preguiça. Eu não tenho essa moral toda pra ficar cortando muito pequenininha, não. Mas quer que eu corte? Né? Eu vou cortar com o caminho hoje. Cenoura entrando pro saquinho. Gente, isso aqui, ó, parece besteira. Mas isso aqui é uma mão na roda. Se for pra um acampamento, sabe assim? Não, e assim, a gente tá já fazendo feijão. Então, basicamente, são os mesmos legumes que a gente tá fazendo feijão. Que já vai ficar pronto, tudo cortadinho, já pra uma próxima refeição. Isso. Então vai sujar uma vez só, né? A cozinha inteira. Porque a gente já está sujando pra fazer o feijão. Chuchuzinho. De lei, a gente ama. Esse chuchuzinho que a gente comprou tá bem novinho, bem bonito. Inclusive a gente acabou de comprar. Sim. Verdade. Os legumes. Que a gente comprou só os legumes pra fazer essas preparações, porque a gente não queria deixar sobrando, né? Isso, inclusive porque... Semana que vem a gente vai fazer feira. Porque não tem mais quase nada. É, agora é só porque a gente já comprou de novo, né? E eu vou dizer pra vocês, não gosto de fazer feira picada. Assim, faço porque precisa, mas eu não gosto de fazer feira picada. Prefiro quando tem coisas na nossa geladeira. Ó, camada de chuchu agora. Batata salsa ou baroa ou mandioquinha entrando aqui no nosso saquinho. A gente ama muito usar ela pra sopa, é muito gostosa. É. Ah, e faço um creme de mandioquinha já dei aqui no canal, né? Na verdade, foi até o último caldo que tu fez, não foi? Ai, é muito bom, gente. Só faço. Que foi mandioquinha, mandioca. E agora, a batata doce. Essa é a batata doce salmão, que no momento está sendo a nossa preferida. Isso. Batata doce pro saquinho. E como vocês podem ver, eu escolhi não colocar a batata comum. A batata comum, ela oxida quando é cortada, né? Ela fica com outra cor. Cortada em contato com o ar, né? Isso. Então, eu não vou usar batata comum, batata inglesa, nessa receita. Vou fazer ela só com o que eu tenho aqui. Fica muito gostoso também. E agora, eu vou cortar. Uma abobrinha, como vocês estão vendo, já tá assim, ó. Um sopão que, meu Deus. Um sopão gigante. E a abobrinha, o último ingrediente do nosso sopão de saquinho. Nossa, eu estou com uma dificuldade pra botar aqui dentro. E daí, claro, depende da inspiração do dia, tem as mil finalizações, né? Depois da sopa. Como aqui a gente vai pra uma casa de praia, que tem todos os equipamentos, que tem temperos frescos, inclusive, eu não vou temperar a sopa aqui. Mas aqui eu poderia colocar ervas frescas, ervas secas, sal, uma colher de missô, sei lá, podia temperar de qualquer maneira que eu quisesse isso aqui. Já podia deixar, tipo assim, mais pronto do que tá, né? Exato, exato. Mas como lá tem tudo, eu só vou fechar aqui. E é bom fechar bem, porque senão fica um cheirão de cebola, né? É, eu vou fechar, acho que eu vou botar um outro saquinho também. Vou desligar o feijão também, tudo ao mesmo tempo. E fechei. Isso aqui, ó, é uma mão na roda, gente. Sim, e a primeira vez que a Maria fez isso, a gente ficou muito impactado. Quanto ajudou, né? E assim, pode ser que pra ti seja uma coisa super simples, que você faça aí na sua casa direto, mas pra gente foi assim, uma virada de chave, porque agora a gente vai chegar na praia, vai botar isso aqui na panela, com água fervente, sal, umas ervinhas que tem na horta, e acabou. Sim. Fechar a panela e vai ficar o final de semana vendo a nossa seriezinha. Porque é isso que a gente tá tentando fazer quando a gente for pra lá, pra praia, a gente tenta cozinhar um pouco menos, né? Do que a gente acostuma todo dia, né? A gente já cozinha muito. A gente cozinha muito, é. Então assim, ó que bonitinho. Não, muito legal. Ó que legal. Dá pra fazer uns três desses, se tu tem janta aí, ó, três vezes na semana. E assim, eu comeria sopa todo dia. É, pela Maria, ela ia fazendo variações. Então eu ia fazer cinco. Variações, essa sopa ia indo. Exatamente. E daí é que falta proteína, então aqui você pode botar feijão branco, tofu, ervilha, né? Lá eu não sei o que a gente vai fazer, porque a gente tem porcionado na geladeira feijão branco. Vamos levar um feijão branco. Então é, provavelmente a gente vai fazer um minestrone. É, vamos levar. E lá tem macarrão pra botar dentro. Ah, então, fechou. Minestrone. Bora abrir. Ai, gente, parece que tá bom, hein? Nossa senhora. Que delícia. Ainda não tá no ponto totalmente cozido, mas vai ficar. E é exatamente isso que eu quero, porque agora a gente vai colocar os legumes. Agora a gente coloca aqui dentro os legumes, enquanto vai cozinhando. Vou deixar a panela aberta um pouco. Hoje eu tô salivando, gente. E agora é o momento do cogumelo? Eu vou fazer o cogumelo e vou picar o tofu. Vou picar aqui o meu tofuzinho defumado. Esse aqui ele tá se desmanchando, não sei porquê. Eu vou colocar ele aqui, ó. Tofuzinho também, feijão. Ele vai dar uma desmanchada, talvez fique com os pontinhos brancos. Ah, mas não tem problema, porque eu gosto bastante desse sabor no feijão. Agora eu vou fechar a panela de novo, por mais uns cinco minutinhos. Enquanto isso, a gente vai fazer o nosso cogumelo. Azeite de oliva. E agora, como eu falei pra vocês, vou cortar em quatro partes. Porque senão fica muito ruim de comer. Uma garfada, sabe? Tu acha que tá muito grande ou tá bom? Tá bom. Ele diminui bastante. Azeite de oliva já tá quente. Vamos colocar aqui. Acho que eu escolhi uma panela muito pequena. Ai, que delícia. Eu amo esse cogumelo. Chega a me salivar. Aqui eu vou temperar somente com sal temperado. E foi minha querida mãe quem fez. Vou deixar ele aqui, ó, grelhando, refogando, ficando bem douradinho. O cogumelo tá ficando lindão. Olha só. Tá muito lindo. Vou mexer aqui pra vocês verem. Cuidado pra não pegar fogo. Coisa linda, ó. E agora, já que estamos no pique da cozinha, vou fazer um pão. Perguntei pra Flávia qual o pão que ela queria. Eu jurava que ia ser o pão de leite que eu faço. Ela disse pão semi-integral. Então eu vou aproveitar, porque isso não acontece. Eu acho que foi porque a gente comprou uma farinha nova, nessa vez, uma farinha integral nova. Acho que ela foi empolgada. É porque a gente acabou de comer pão da tua mãe, que não era integral. Ah, mas é porque era pão de leite. É. Então eu vou fazer um pão sem integral hoje, tá? Já coloquei aqui, quer dizer, eu não, a Flávia já colocou aqui o que a gente vai mais ou menos precisar. E vamos começar. Hoje a gente vai usar uma bacia rosa, que é pra dar uma diferenciada. Então vamos lá. Eu vou começar colocando aqui na tigela, uma xícara de farinha branca. E hoje tu vai fazer na mão, né? Tu não vai usar a batadeira. Batedeira. Eu não vou usar a batedeira, porque essa cozinha já tá muito barulhenta. Eu vou colocar uma xícara e meia de farinha branca. Inclusive, que acabou de acabar. Eu faço esse pão meio de olho, tem a receita bem direitinha no canal, mas também vai dar pra seguir aqui, ó, uma xícara e meia de farinha branca. Vamos ver se essa farinha aqui... Olha que linda! Eu sei, hein? Vou colocar aqui uma xícara e meia de trigo integral. Vai ser meio a meio mesmo hoje. Isso! Vai ser meio a meio, só que eu vou colocar umas... Nganganganganas a mais. Tá. Vou colocar um pouquinho de chifre, um pouquinho de linhaça. Já desliguei o cogumelo também, e agora eu vou desligar o feijão, e vou deixar ele só aqui com a pressão, não vou levantar a tampinha pra tirar, porque daí ele já vai cozinhando também. Tá? Aqui eu vou aproveitar que já está aqui, e vou colocar uma colher de sopa de fermento biológico seco, uma colher de sopa de açúcar, aqui eu tô usando demerara, mas pode ser qualquer uma, uma colher de chá de sal, geralmente eu coloco um chablauzinho, mas como eu tô fazendo aqui pra vocês, eu vou colocar duas, três colheres de sopa de chia. Vou colocar aqui também semente de linhaça, essa aqui é duas colheres de sopa, um pouquinho menos, porque não tem mais. Essa aqui é linhaça marrom orgânica. Agora eu vou misturar tudo isso muito bem, misturar os secos, e esse é o pão rápido que eu faço sempre aqui em casa, e que eu gosto muito. Três colheres de sopa de gordura, aqui eu vou usar óleo de girassol. Vai pôr, né, gordura? Vai. Agora a gente vai colocando aqui, ó, aos poucos, uma xícara de água morna. Lembrando que não pode ser muito quente. Ainda vai mais um pouco de água, mas a gente vai aos poucos. Tá, vou mexer com a colher o quanto eu conseguir, depois não vai mais dar. Hoje tu vai passar pra bancada, vai fazer tudo dentro da bacia? Não, vou fazer tudo dentro da bacia, talvez. Ainda não tenho certeza. Tá bem cheirosa essa farinha de trigo integral. Vou botar mais um golinho de água ainda. Eu coloquei a medida aqui de meia, mas eu acho que eu não vou usar meia. Eu vou aos pouquinhos, e vendo quanto que eu preciso, e como essa farinha eu nunca usei, eu não sei o quanto que ela vai hidratar, né? Então eu vou aos pouquinhos aqui, acho que tá bom. Acho que já foi, hein? E agora, não tem jeito não. Tirar minha aliança, e é mão na massa. Vamos lá. Pedi pra Flávia colocar um pouquinho mais de farinha integral aqui pra mim, porque ficou muito mole. Botei muita água. Mas aí é só a gente organizando aqui, ó, e ajustando também. Vamos sovar essa massa, até ela desgrudar e ficar bem bonita. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui na bancada, e vou passar pra cá assim, porque senão não vai ficar bom. Geralmente eu faço na batedeira, mas eu não queria mais um som hoje. Então agora vamos sovar bem essa massa. Nossa bonita, né? É, tá bem bonita. Vamos sovar bem essa massa, e daqui a pouco eu volto. Nossa, tá muito legal, cheio das sementinhas. Tá, né? Tá muito bonito. Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha aqui. Ó, já cheguei no ponto que eu gosto da massa. Vou só sovar mais um pouquinho aqui, e a gente vai deixar ela pro primeiro descanso. Lembrando sempre aqui que a sova você tem que empurrar a massa na bancada. Empurra a massa na bancada, porque senão, ó, olha aqui. Gruda. Ó, gruda tudo. Então é o jeito que tu pega a massa. Pega com vontade, esfrega na bancada. Agora eu vou bolear, passei um pouquinho de óleo, sovei por uns 5 minutos aqui, passar um pouquinho de óleo aqui na tigela, e agora a gente vai deixar ela crescer. Ó, 10 minutinhos depois, sem ligar o fogo e sem pressão. Nossa, os legumes já estão cozidos. Olha que coisa mais linda, gente. Ui, que eu tô salivando. Olha isso. Nossa, que delícia, que colorido, que bonito. Ah, beleza? Nossa. E agora falta colocar os cogumelos aí. Agora aqui, ó. Aí sabe o que eu vou fazer? Hum, como aqui ficou um fundinho de panela, eu vou pegar um pouquinho do caldo, pra limpar esse fundo de panela aqui do cogumelo, eu vou pegar um pouco desse caldo aqui, ó, e vou passar aqui. Só pra, ao invés de jogar fora, que é um pecado, eu coloco ali. Olha isso aqui, gente. Tá muito lindo. Sério. Sério. Olha isso. Só ferver. E agora a gente volta. Agora a panela tá limpa. pra finalizar um pouco de cheiro verde, porque se é feijoada, se é brasileiro, tem que ter cheiro verde. E agora eu vou mostrar pra vocês. Nossa, eu tô salivando, gente. Desculpa. Pra finalizar o nosso pãozinho, eu vou fechar aqui com um pano, colocar dentro do forno, com ele desligado, claro. Enquanto ele cresce, a gente cresce aqui também, ó. Cresce com essa beleza. Cresce comendo feijão. Olha isso, ó. Nossa, porque pra ficar forte, você tem que comer o quê? Feijão. Que lindo. Vocês estão servidos, gente. Olha que coisa linda. Tá sumião. Olha esse caldo. Que delícia. Daí tem gente que gosta de caldo mais grosso, né? E tem gente que gosta de caldo mais ralo. A gente gosta do meio termo, assim, tá bem cremoso. E você pode ver que eu não fiz nada, né? Não tem nenhum espessante, eu não esmaguei os baguinhos, né? Só o cozimento certinho mesmo. E dá essa cremosidade aqui, ó. Maravilhosa. Tá muito lindo. Ó. Ui. Servidos. Tá chegando a hora de servir. Comerias, comerias. Já vou comer. Então vambora. Pra servir, a gente vai servir no prato fundo, porque é assim o nosso jeito preferido de comer. Então, assim, um pouquinho de arroz no fundo. E agora, gente, a gente vem. Vem com a brava em cima. Olha isso. Nossa. Fuguei o prato, mas já vou limpar. Tá lindo demais. Mais caldinho. Tá bom, tá bom. Tá bom assim? Pra mim tá bom. Né? Mais um cogumelinho, ó. Tá bom. Olha isso. Ai, Michelle, eu tô toda babada, gente. O meu tem mais caldo do que bago. Mas tem que só cuidar pra não cair pra fora, né? Não, nunca cai. Ó, daí a gente passa assim, ó, o dedo, pra limpar. Pronto. Depois a gente lambe o dedo. Mas não mostra na câmera. Agora chegou o momento de provar, eu acho, né? Provar tu, né? Porque eu já provei, eu quero ver tua reação. E agora chegou a hora. Momentos de glória, gente. Ai, tá tão bom o cheiro. Hum, com colher. E aí? Ai, que delícia. Tá bom? Hum, come bem devagarinho assim, ó, pra aproveitar bem. Ó, gente, ficou bonito. Ficou bem lindo. Nossa, são tantos sabores. Olha os legumes. Tão no ponto? Uhum. Vamos embora, então? Bora. Vamos almoçar, daqui a pouco a gente volta com o pão crescido. Vamos comer! E barriga cheia. Obrigada. Nada. E depois do almoço comemos muito, gente. E ó, rendeu pra gente sete potinhos de feijão. Ou seja, uma coisa maravilhosa. Sete refeições. Sete refeições. E agora, enquanto esfria aqui, a gente vai finalizar o nosso pãozinho. Uou! Olha essa massa. Que linda! Agora a gente vai modelá-las. Na bancada eu vou colocar um pouquinho de óleo. E agora eu vou jogar essa massa aqui. Olha que linda. Ó, coisa linda, hein? Vou dividir essa massa em dois pães. Essa aqui vai esperar um pouquinho. E agora a gente vai abrir e vai enrolar. Que coisa mais linda. Vai fazer um rolinho. E daí eu faço isso mais uma vez do outro lado. Então agora a gente afasta aqui a massa pra abrir. Meu Deus! Tá muito linda. Tá bonita, né? Ela fermentou por duas horas. Um pouquinho mais de duas horas. E agora eu vou enrolar novamente. Vou puxar um pouquinho assim, ó. Puxo, puxo, puxo. Dou uma última aberturinha. E agora eu vou enrolar pela última vez. Um pãozinho feito. Agora a gente dá uma grudadinha aqui, ó. Bota ele assim pra baixo. Temos um. Dois pãezinhos. Duas formas. Agora a gente bota ele aqui dentro. Bota ele aqui dentro. E espera mais um pouquinho. Ai, que lindos, né? Ó, mais uns 35 minutos aqui descansando. Ó, agora vamos ver. A gente deixou pouquinho tempo, porque a gente tá com um pouquinho de pressa. Mas tudo bem, eles vão ficar um pouquinho menores, mas vai ficar gostoso também. Ó, esse aqui eu botei ao contrário. Não, mas vai ficar bonito. Vai ficar bonito assim também. Vamos levar para o forno. Vamos lá. Forno já pré-aquecido. A 180 graus. Agora a gente vai assar. Gente, acho que tá pronto. Ó, 28, mais ou menos 28, 30 minutinhos aqui no forno. E vamos ver como é que tá. Tá bonito, hein? Tá bonito, né? Deixar mais um pouquinho. Pra ele ficar mais douradinho em cima. Nossos pãezinhos ficaram prontos. Vocês não têm noção do cheirinho que tá isso aqui, gente. Tá com cheiro muito bom. Nossa. Que delícia que tá. Ó. Bonito, hein? Ficou tão lindo. Olha. E agora, depois de tantas preparações... Gente, eu tô até cansada. Tanta coisa que eu fiz. E agora, depois de tudo isso, eu tava aqui já organizando a cozinha. A Maria tava editando esse vídeo pra vocês, que em breve já vai sair. E agora é isso, né? Vamos cortar o pão? Ah, vamos cortar ele quentinho? Não, vamos cortar. Esperar um pouquinho, daí a gente vai cortar ele quentinho. Então tem mais o corte do pão. Tá muito quente. Muito quente mesmo. Vou tirar só aqui, ó. Ai, tá me pelando. Uou, que lindo. Não, e vocês não tão entendendo a fofura que tá isso aqui. Olha aqui. Tá muito lindo. Tá, eu vou te dar um pedacinho, tá bom? Deixa eu calma. Saca isso aqui. Tá muito lindo. Olha isso. Tá muito fofinho. Muito gostoso. Vamos provar. Ó, o primeiro a provar. O primeiro pedaço vai ser do pitico que tá esperando. Desde que a mamãe colocou no forno. Vem. Só um pedacinho. Senta. Senta. Ai, amei, mãe. Segundo pedaço... Pra ti. Segundo pedaço vai ser da Flávia. Ó, eu vou ficar com a bundinha. Eu amo. Cadê a... Agora só uma manteiguinha. Aqui, ó. E olha só, gente. A gente tem máquina de lavar. Tá tudo funcionando. Mas mesmo assim já não deu conta. Eu já lavei na mão. Já sequei algumas coisas. Aqui também tem louça. E já, assim, ó. É a segunda vez que eu já coloco no paninho. Mas é isso, né? Ó, chega a manteiga, derrete. Uma e me pronto aqui, ó. Tá. Prove. Peraí, vou virar. Pode dar. Nossa, ficou tão bom. Ficou? O melhor sem integral que tu fez. É mesmo? Hum. Meu Deus, tá muito macio. Tá, né? Hum. Sem palavras. Vou provar. Não. Quero mostrar pra vocês aqui, ó. a maciez. Ó. Olha só. Olha aqui. Ó. Você não vai provar? Vou. Não. Não, tá muito bom. Hum. Não, tá muito bom. Bonzão, né? Não, tá muito bom. Olha. Não deixa parte. Olha, parabéns. Tá muito bom mesmo. Parabéns. Gente, eu queria mostrar pra vocês. Tirei mais uma fatia mais decentinha. Mas pra mostrar pra vocês isso aqui, ó. Não, ficou... Essa fofura. Olha isso. Muito fofo. Tá muito lindo. Olha isso. E também porque tu queria comer mais um pedacinho, né? É, eu tô querendo comer mais um pedacinho, daí o quê? Já tô aqui, entendeu? Mas é, vamos... Mas é nesta situação que a gente vai o quê? Finalizar o vídeo, que esse vídeo já tem mais de 30 minutos. Eu sei que os senhores gostam. Pra você que gosta de vídeo longo. Exatamente. Sei que os senhores e senhoras gostam, mas assim, né? E eu tava aqui pensando na minha cabeça qual o título que eu vou fazer pra esse vídeo. Porque foi muita comida e muita coisa. E eu pensei, caraca, é tudo que eu amo. Pão, feijão e sopa. É assim, é uma maravilhosidade. Mas assim, foi tanta comida, tanta preparação. E agora a gente só vai aproveitar, né? Comeu o pãozinho, depois a gente vai comer a sopa. É isso, né? Primeiro se faz, aí depois se aproveita, né? Exatamente. Muito obrigada por assistir esse videozinho até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente. Bom final de semana pra vocês. Se você tá assistindo esse vídeo, sexta ou sábado ou domingo. Um beijo pra vocês. Falou, valeu. Tchau, até o próximo vídeo. O mamão tava com pão, por isso que tive que jogar o beijo com a outra. E vamos comer. E esse pão tá com cheiro bom pra caramba, ó. Pega um pedacinho pra vocês, ó.